Oi, gente! Hoje eu trago pra vocês a minha finalização atualizada! Gente, eu comentei com vocês esses dias, eu tava querendo trazer minha finalização atualizada, só que eu estava sem finalização nenhuma do momento, assim, sabe? Cada dia eu tava finalizando meu cabelo de um jeito diferente, mas nos últimos dias, nas últimas semanas, eu comecei a finalizar o meu cabelo de um jeito que eu tô gostando muito. Me rendi muitos day afters agora no inverno e não demora, sabe? É uma finalização que ali no dia a dia eu faço rapidinho. Não tem muito segredo, sabe? Mas eu vou até aproveitar o vídeo pra indicar e pra falar pra vocês quais os produtos que eu tô gostando de usar. E é isso! Se vocês gostam de vídeo de finalização, cliquem muito, muito, muito aqui no gostei pra eu saber, né? E se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Vamos lá! Seguinte, os produtos que eu mais tô usando, assim, no momento... Creme de pentear Crespíssimo Poderoso, a máscara 2 em 1 de vinagre de maçã. Essa máscara que serve como creme de pentear também. Então eu sempre tava indo em um dos dois, sabe? Só que aí, gente, eu vi que a linha Maria Natureza lançou um creme de pentear e eu fiquei assim... Preciso testar agora, porque eu sou apaixonada pela linha Maria Natureza. Eu acho os produtos incríveis, a tecnologia deles é muito legal e eles dão muito certo no meu cabelo. Enfim, tem um resultado muito bom. Só que ainda não tinha creme de pentear, né? Tinha só um CC Cream, mas ele é muito pequenininho, então eu não costumava usar ele pra finalizar no dia a dia, sabe? Deixa eu arrumar essa toalha aqui, cara, isso tá caindo toda hora. E aí eu vou testar aqui junto com vocês e eu acho que esse creme é bem na proposta, assim, que eu gosto, sabe? E na verdade são dois. Tem esse daqui, que é indicado pra cachos e crespos. E tem outro, que é pra cabelos lisos e ondulados. Óbvio que eu vou nesse, né? E os ativos deles são abacate, óleo de semente de uva e vinagre de maçã, que são coisas aí que eu amo. Essa máscara aqui, ela tem vinagre de maçã, esse daqui tem óleo, então eu acho que eu vou gostar desse creme. Vamos ver, né? Vou testar aqui junto com vocês. O nome dele é Super Frutas. Até tô imaginando aqui o cheirinho. Todos os produtos da linha Maria Natureza são 100% liberados, veganos. Tem a tecnologia Bio 360, que tem essa ação antipoluição, antioxidante. Também tem proteção... Ai, esse creme tem proteção térmica. Eu amo produto com proteção térmica. Tem proteção V. É que assim, gente, a maioria dos cremes tem proteção V, mas nem todos tem a proteção térmica. E eu amo quando tem proteção térmica. Nossa, eu gostei, viu? Nossa, já vi que vou usar muito. Esqueci de fazer uma coisa que eu tô fazendo muito na minha finalização. Com o cabelo assim ao meio, eu venho com um olhinho reparador e aplico, porque esses olhinhos, eles têm proteção térmica. Só que como o creme já tem, eu poderia nem passar. Só que como eu estou fazendo a minha finalização atualizada, eu vou usar. Vamos ver. A quantidade é mais ou menos uma moeda de um real pra cada lado, tá bom? Agora eu venho aqui, vou dividindo. Eu não tô dividindo mechas muito pequenas. Peguei uma mecha aqui, mais ou menos, na altura da orelha. Venho com um borrifador com água. Dou uma borrifadinha assim no cabelo. E agora eu venho com creme de pentear. E é o seguinte, gente. Essa finalização, ela não tem nem muita água e nem muito creme. É tipo um mix, assim, sabe? Nossa, que cheiro bom. Hum, muito bom, muito bom, muito bom esse cheiro. É mais ou menos meio termo, assim, sabe? Que eu sinto que vai me ajudar a dar muitos day after. Pego uma quantidade mais ou menos assim, ó. E vou massageando bem. Nossa, gente, esse creme rende muito. Pera aí. Aí quando eu vejo que eu pego a quantidade que vai além, eu deixo aqui, ó. Nessa parte aqui que a gente ainda não finalizou. Aí, por enquanto, eu não vou fazer nada, não. Eu só aplico, né, massageio, deixo, né, não faço nenhuma fitagem muito certinha. Já vou partir pra outra mecha. A próxima mecha eu pego mais ou menos aqui na altura da sobrancelha. Ó, mais ou menos essa quantidade, assim, ó. Aí, agora, ao invés de pegar mais uma mecha daqui, eu vou pegar uma mecha aqui de trás, ó. Porque eu sinto que eu consigo dar mais atenção, assim, pra esse topo da cabeça, sabe? E o cabelo fica mais pra trás. Ó, aí eu divido ela em duas. Ó, aí quando eu vejo que tem alguma mecha mais embaraçada, eu venho com a escova pra me ajudar. Mas, normalmente, eu desembaraço o cabelo no banho, sabe? Quando eu aplico ali o condicionador e tal. Pego mais uma mecha daqui e outra daqui. Essas mechas aqui do topo, elas são um pouquinho menores, ó. E é o seguinte, aí eu invés de só massagear, aplicar o produto, dar uma amassadinha igual eu fiz nas outras mechas. Eu vou fazer essa fitagem, assim, e vou fazendo dedo lisse. E eu consigo fazer isso bem rapidinho no dia a dia, sabe? Só vou pegando, assim, cada fitinha e vou fazendo os cachinhos. Isso me ajuda a ter muitos day after, sabe? Agora no frio. E eu gosto muito desse efeito, sabe? Do dedo lisse. Mas, se você não curte, se você prefere não fazer, também fica aí a seu critério, né? E eu acho que foram esses dedo lisse aqui que fizeram vocês achar que meu cabelo tá mais diferente ultimamente, né? Claro que tem toda a questão que eu expliquei pra vocês no vídeo, respondendo algumas dúvidas de vocês sobre o meu cabelo, né? Que eu postei recentemente. Mas é isso, esse dedo lisse aqui na frente, né? Mais no topo da cabeça, dá um efeito diferente no cabelo. Pego mais uma mechinha aqui pra trás, ó. Separo essa mechinha aqui de trás e prendo esse restante. Gente, é incrível como a finalização na vida a gente faz bem mais rápido. Quando é pra gravar, menina, não sei o que que acontece. Eu enrolo muito mais. Vai entender. O dedo lisse, gente, a hora que você faz ele, o cabelo fica com esse branquinho, né, do creme. Porque a hora que torce, o creme acaba fazendo isso daqui. Só que aí eu deixo, porque logo mais o meu cabelo suga, sabe? Então eu vou deixando mesmo e espero o cabelo absorver. Pronto, gente, ó. Coisa prática. Antes de tudo, eu venho com o óleo reparador. Depois eu venho com o creme de pentear mais consistente, mexa por mexa. E mais aqui no topo da cabeça, eu vou fazendo o dedo lisse. Não aplico mais nenhum produto, mais nada. E também não vou chacoalhar a minha cabeça de um lado pro outro. Porque, como eu falei, né, agora no inverno o meu cabelo tende a ficar mais ressecado. Enfim, então eu não vou ficar chacoalhando ele muito, não. Vou deixar ele aqui quietinho, absorvendo o produto. Eu tô deixando ele secar naturalmente, ultimamente. Eu só venho com o secador quando eu realmente preciso sair ou eu quero dar mais volume, enfim. Mas eu tô tentando deixar ele secar mais naturalmente. Então hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele secando aí durante a tarde. Se eu for usar o secador, enfim, não sei como vai ser no decorrer do dia. Eu vou compartilhando tudo com vocês. Tem alguns outros truques também que eu tô gostando de fazer. E eu vou contar tudo pra vocês mais tarde. Então é isso, já volto. Voltei. Gente, deixa eu explicar pra vocês o que que aconteceu. Já é outro dia. As cenas que vocês estavam assistindo, né, eu gravei ontem à tarde. Acabou que eu não consegui gravar a finalização da finalização, né, o resultado final pra vocês. Eu acabei saindo, fiz um coque no meu cabelo, enfim. Hoje eu acordei, revitalizei o cabelo, revitalizei com água e o mesmo creme de pentear que eu usei ontem, refiz alguns cachinhos que tinham sido desfeitos e pronto. E o legal é que eu gosto dessa finalização ainda mais no day after, então vocês vão poder sentir um pouco mais. Porque eu vejo que ela não muda muito no day after, sabe? Continua praticamente a mesma coisa. Ela dura bastante. E agora eu vou terminar de arrumar o meu cabelo, como eu estou arrumando ultimamente, dar os meus truques aqui pra vocês. Seguinte, no dia a dia, se eu não quero dar volume, se eu não quero desencolher o meu cabelo, eu deixo ele secar naturalmente. Mas a forma mais eficaz de dar volume, de desencolher o meu cabelo, é usando secador. E eu amo efeitos do secador. Eu sei que muitos de vocês não gostam, alguns de vocês falam, Ana, estraga o cabelo. Eu sei que estraga, gente. Tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Então eu sei muito bem que estraga o fio, infelizmente. Mas eu não me importo. É algo que eu não me preocupo, assim. Claro, cuido do cabelo, uso protetor térmico, mesmo sabendo que danifica de alguma forma, mas eu faço o que eu posso, né? Eu cuido bastante do meu cabelo. E é isso, gente. Então vamos lá. Eu vou secar aqui o meu cabelo. Vou terminar de secar, vou desencolher, vou dar volume. Depois eu volto pra contar o meu truque aqui pra vocês. Sequei o cabelo. E aí, agora que vem o truque pro meu cabelo ficar desencolhido por mais tempo. Porque o que que acontece? A gente desencolhe o cabelo, faz algum truque, mas passa um tempo, o cabelo encolhe de novo, né? No day after, principalmente. E isso aqui que eu tô fazendo me ajuda bastante. Foi até a Mona, Mona Lisa Nunes, que me deu essa dica. Ela falou que tinha testado e que tinha funcionado super bem. E eu realmente tô gostando muito, que é o seguinte. Secou o cabelo, meu cabelo ainda tá quente. E geralmente eu vinha com o jato frio do secador. Mas eu não estou fazendo isso mais. Eu venho aqui, ó. Pego um rabicó. E deixo a franja solta. E prendo só essa parte de trás do meu cabelo assim, ó. E aí eu deixo o meu cabelo esfriar desse jeito. Então, por exemplo, se eu tô me arrumando, né? Eu vou terminando ali de fazer maquiagem, vou escolhendo a roupa, enfim. Aí eu deixo o cabelo desse jeito. A hora que o cabelo esfria, gente, ele tá bem mais desencolhido. E dura muito mais. Sério, eu percebo que eu durmo, acordo, né? Ali no day after, o cabelo ainda tá desencolhido. Então é uma dica que tá funcionando demais. Testem e me contem. Se você não usa o secador... Ah, Ana, não quero usar o secador. Testa a dica do mesmo jeito, faz isso daqui, que só do cabelo tá esticadinho aqui. Pode te ajudar aí no fator encolhimento. E esse é o resultado final da finalização. Fica com efeito diferente por causa do dedo liso, por causa desse encolhimento que a gente faz aí no cabelo. Mas eu tô gostando bastante desse resultado. Não fica com tanto volume assim, como vocês podem perceber. Não é aquele volumão. Mas se eu quiser dar mais volume, eu consigo também. Porque o cabelo fica soltinho, então é só eu vir com mais pente garfo, chacoalhar mais com as mãos. E também me rende muito os day afters, né? Sério, gente. Dura muito, muito, muito essa finalização. E aí o que eu tô fazendo pra dormir? Colocar uma touca de cetim. Eu sinto que ajuda bastante a manter aí. Ou então eu durmo com o cabelo solto mesmo, sem touca, na fronha de cetim. E a respeito do creme, gente, eu estou apaixonada. Eu só vou usar esse creme de pentear agora, sério. Eu achei que deu muito brilho no meu cabelo. E ele é super concentrado, sabe? Eu acho que ele vai render muito. E o cheiro dele é muito bom. Nossa, ele deixa o cabelo muito, muito, muito macio. Sem palavras. E os ativos dele também são maravilhosos. Gostei, vou usar demais. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!